Aleluia! Louvado seja Deus! Vamos se colocar de pé, pra gente estar fazendo a oração inicial. Vamos começar apresentando esse culto, que o Senhor lhes faça presente, que o Senhor venha dar resposta para aqueles que vieram atrás de uma resposta. Quando a gente está orando, eu quero deixar uma palavra que se encontra em Isaías 45, que diz assim, Assim diz o Senhor a seu ungido a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei diante de ti, e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Eu te darei os tesouros da escuridão, e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. O Senhor, Ele está te chamando pelo teu nome nessa tarde. Quem crê? Aleluia! Vamos estar orando? Soberano Deus e Eterno Pai. Senhor, nessa tarde nós damos início, Senhor, a mais um culto, em adoração ao teu nome. Deus, eu te apresento a cada um dos irmãos, Senhor, que aqui estão. Aqueles, Pai, que ainda estão vindo, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, guarda, livra, Senhor, de todo mal, de todo acidente. Senhor, as pessoas que estão vindo aqui, Senhor, para ouvir a tua voz. As pessoas que estão vindo aqui, Senhor, para te adorar. Aqueles que vieram e disseram, Senhor, nessa tarde eu só quero te louvar. Por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor te fazer na minha vida. Deus, nessa tarde eu te apresento a cada um, Senhor, aqueles que vão ter oportunidade de estar, Senhor, louvando. Aqueles que vão ter oportunidade, Senhor, de estar trazendo uma palavra. Que seja, Senhor, aquilo que a gente, não é aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Aquilo que o Senhor quer falar, Senhor, para cada um de nós. Nós te glorificamos, nós te exaltamos. Nós te exaltamos, Senhor, pela beleza da tua santidade. Porque só tu és digno de todo louvor, de toda adoração. Amém? 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 Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto